É, meus amigos, nós tivemos aí esta semana várias coisas de Mortal Kombat acontecendo, anúncio de filme novo e tudo e um forte vazamento aí de Mortal Kombat 12, um possível Mortal Kombat 12 que é rumor e especulação, como a gente sempre gosta de dizer, enquanto a Warner não oficializar essa parada. E aí, cara, nós estávamos cavucando um pouco mais aqui a internet e tal, vendo algumas coisas até mesmo pra trás que aconteceram por parte do Jonathan Anderson, que foi o cara envolvido aí neste último vazamento, né? E também um tweet do Ed Boon que é bastante curioso pra gente poder trazer aqui pra vocês, conversar um pouquinho o que a comunidade estava falando a respeito, sobre a possibilidade do Mortal Kombat 12 vir com base nisso daqui que a gente vai mostrar pra vocês. Eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele e meus amigos pra gente poder discutir sobre isso. E aí, manos, hoje a Lanios cheia de dúvida aqui com vocês. Exatamente, rapaz. A parada é o seguinte, vai ter Mortal Kombat 12 mesmo? Não vai. Será que vai ser Injustice mesmo e eles estão ali dando aqueles miguezão na gente? 30 anos de Mortal Kombat, o que vai ter nesse treco, mano? Será que vai ser Mortal vs DC Parte 2? Pois é, não, não façam isso, por favor. Sabe, então já aproveita aí pra poder deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, Alanios, é o seguinte, cara. Depois desse treco do Jonathan Anderson, eu fui lá atrás olhar algumas coisas que ele tinha feito assim de... Dar aquela alfinetada na comunidade de, opa, será que tem coisa vindo aí? Será que não tem? E tudo mais. E aí, cara, eu me deparei novamente com o perfil do nosso querido Roney B. Lá atrás, na época ali, próximo do TGA, como vocês podem ver aqui, no dia 1º de dezembro e tal, teve o TGA, o The Game Awards, nós não tivemos anúncio nenhum, todo mundo sabe disso, ficamos aí chateados. E aí, cara, nós tivemos aqui esse tweet do Roney B, pouco antes da TGA, falando, ó. Será este o mês que nós descobriremos no que a Netherrealm está trabalhando? Espero que sim. E aí veio o Jonathan Anderson, que foi o cara que esteve envolvido nesse vazamento do MK12 de ontem, que a gente trouxe em vídeo pra vocês. Ele colocou aqui o seguinte, mano. Ele botou aqueles olhinhos aqui, pá, e ele depois complementou dizendo, E aí, nosso querido Roney B, de novo, isso agora foi recentemente, né, no caso, ontem aqui, ó, dia 27, como vocês podem ver. Ele colocou, então o 27º vazamento para o próximo jogo da Netherrealm acabou de acontecer. Estão não acreditando neste, entendeu? Porque tá sempre vazando alguma coisa, mas ninguém confirma nada, Warner não anuncia nada, Netherrealm muito menos. E aí perguntaram pra ele, eles colocaram aqui justamente aquele vazamento de ontem que nós trouxemos pra vocês aqui em vídeo, ó. Que é o MK12 Master aparecendo aqui. Tem um Reptile aqui também, Dinosaur e tudo mais. Tinha um K1 aqui, que o Alanis também observou, que poderia ser... K1 Planning ali. Poderia ser alguma coisa relacionada aí à Combat Pack, talvez, que eles estejam fazendo. Antes da gente começar a discutir um pouquinho sobre esse negócio do Mortal Kombat 12, se vem, se não vem, nós tivemos também outro tweet, mas dessa vez não foi do Roney B, mas do nosso querido Ed Boom, que depois que ele fez esse tweet aqui, mano, essa postagem, eu vi uma galera da comunidade colocando lá, comentando a respeito, tipo, Pô, será que isso aqui é um tease de alguma coisa que está por vir aí de Mortal Kombat esse ano? Porque nós temos aqui o escorpião e temos um réptil aqui que pode indicar o Reptile e tal. Cara, depois que rolou esse vazamento do Jonathan Anderson, que mostrou aqui pra nós, abrindo aqui novamente, ó, que mostrou esse Reptile aqui, esse tweet do Ed Boom que veio antes, aí sim a galera começou, tipo, nossa, será que o Ed Boom está fazendo aquele tease mesmo agora que saiu aquele negócio do Jonathan lá, pá? Eu vi muita gente, inclusive, Alan, no nosso último vídeo, falando sobre esse vazamento, comentando que deve ter sido intencional o que o nosso querido Jonathan Anderson fez. Embora eu acredite que não foi, porque ele está mediante contrato, mano, tem certas coisas que ele não pode revelar, ele é um funcionário da empresa e isso pode fazer ele perder o emprego, então eu acho meio complicado, a não ser que realmente tenha sido uma estratégia interna lá, tipo, então, a gente faz vista grossa, posta lá, entendeu? Existe sim vazamento intencional, né? Isso a gente está ligado, né? A equipe de marketing ali pode sim ter atuado em cima disso pra que ele realmente postasse algo ali como fosse engano. Isso existe. E as finanças são grandes, entendeu? Principalmente numa empresa grande como essa. Então, meus amigos, essa postagem do Ed Boom aqui, né, deixa eu até voltar nela aqui pra vocês, mostrando que esse escorpião, esse réptil e tudo, a galera começou a levantar essas possibilidades, principalmente depois desse vazamento do Jonathan Anderson. E aí eu me lembrei de uma parada, inclusive eu até comentei com a Lannis quando a gente estava conversando em off aqui, né, do Ed Boom já ter feito um tease, mostrando um animalzinho assim também, tal do Mortal Kombat 11, na época do Mortal Kombat 11, falando tipo, ó, esse aqui é o próximo personagem do Mortal Kombat, uma coisa assim, e aí ele colocou uma foto de um bicho, de um réptil, uma lagartixinha andando ali no cenário, justamente pra poder condicionar a galera a pensar que seria um réptil que estaria vindo aí. Só que acabou não sendo, porque era uma intro do baraco onde ele dá uma facada no bicho ali e tal, e mata ele, nem come. Então o negócio é o seguinte, meus amigos, isso daqui pode, e também pode não ser, uma pista de alguma coisa, sacou? O Ed Boom, como a gente comentou várias vezes aqui no canal já, ele adora dar aquelas trolladas e tudo, e essa postagem especificamente aqui, né, Lannis, ele trouxe de uma pessoa que fez essa criação aqui, ele retuitou e marcou o cara. Eu acredito que isso aqui possa não ter nada a ver, mas aquele vazamento do Jonathan Anderson é uma coisa que reforça aí a possibilidade de sim, de um Mortal Kombat 12 estar vindo no horizonte. E aí a pergunta que não quer calar, né, mano? Vem ou não vem um Mortal Kombat 12, Lannis? Eu posso criar mais uma teoria da conspiração aqui? E lá vem o MK e dois lá, ó. Não, é pior ainda. Pensando na possibilidade de ter sido um vazamento intencional, naturalmente que eles não iam entregar de mão beijada as coisas, certo? E se alguma coisa que eles estão fazendo ali, por exemplo, eles estiverem fazendo aquele joguinho, né, porque como você não pode divulgar as informações, vai que vaza, então você pode usar algum código para identificar as coisas, certo? E se eles trocaram vogais por números, E aí, ao invés de K1, a gente teria um K.I. K.I. vs. MK. Ai, meu Deus, Lannis. Esse ia ser da hora, fala aí. Seria, sim, realmente uma ideia muito foda, Mortal Kombat vs. Clean Instinct. Poxa, esse crossover seria muito louco. Mas, infelizmente, cara, isso é uma coisa que não tem como acontecer, velho. Por enquanto não tem, sabe? A não ser que a Microsoft vai lá e compra o Warner junto com a Netherrealm ou só a Netherrealm, aí pronto. Lança para todo mundo, MK vs. Clean Instinct, lança para todo mundo. Eu acho difícil demais uma parada dessa acontecer agora, mano. Eu acredito, assim, que como a gente está nos 30 anos de Mortal Kombat, tudo que a gente tem visto em termos de possíveis vazamentos aí, pistas aparecendo na internet e tal, tudo direciona, sim, para um Mortal Kombat aparecendo para a gente no futuro como o novo grande jogo da Netherrealm. Inclusive, vale sempre lembrar aqui, mano, que o nosso querido Jeff Grubb, acho que é esse o nome do cara, comentou há muito tempo atrás falando que a Netherrealm poderia estar priorizando o Mortal Kombat nesse momento, por conta até mesmo do financeiro devido àquela fusão e tudo mais. E este poderia ser, sim, o próximo grande jogo da empresa aí para poder ter um faturamento melhor. Mortal Kombat rende mais para a Netherrealm do que em Injustice, querendo ou não, por mais que a DC seja uma empresa gigantesca com vários heróis ali e tal. Em termos de jogos de luta, o Mortal Kombat brilha mais. Então, assim, levantando todos esses pontos, 30 anos de Mortal Kombat, com surpresas por vir, essa questão do financeiro aí que o Jeff Grubb comentou, a fusão que ocorreu também, eu acredito que seria um plano realmente condizente, assim, com a atual situação. Eu não deixo de expressar minha preocupação, com base no que eles podem fazer, por conta de um Mortal Kombat estar tão perto, tão próximo um do outro, assim. Mas que seria uma coisa da hora de ver acontecendo, porra. Com certeza, né, Anderson? É, falando a sério agora, né, sem teorias da conspiração nem nada, a gente sabe que houve uma mudança na diretoria ali, né, compraram, a empresa comprou lá, né, a parte de entretenimento da Warner e tal, não sei o que, então a chefia é diferente, né, o orçamento também fica diferente. A gente começa a pensar o que realmente eles podem trazer. E eu gostaria realmente que esse fosse o Mortal Kombat dos sonhos do Ed Boon e do John Tobias, entendeu? Não só de um, sabe, mas os dois juntos ali. Eu queria muito a notícia de que, olha, a gente tá fazendo esse Mortal Kombat 12, ele não vai chamar Mortal Kombat 12, ele vai chamar Mortal Kombat sei lá o quê, e a gente tá em parceria de novo com o John Tobias, porque a gente tá preocupado com o lore muito louco, porque agora que a gente chegou aí no final da linha, de uma linha temporal, então a gente vai partir pro multiverso e vai começar a explorar um reboot, mas dessa vez com o bagulho tudo bem construidinho, sem furo na história, sabe, com o gameplay que o Ed Boon sempre sonhou, com a história que o John Tobias sempre quis, e aí a gente só entrega o dinheiro pra eles e chora de alegria. Sem que a S. Cage vencendo o Deus Caído... Exatamente, sabe, tirando o poderzinho mágico ali de última hora. Então a questão é essa, né, que a gente não quer, o que a gente espera, acredito que o Caio deva compartilhar aí o mesmo nível de expectativa que eu nesse sentido, o que a gente espera é que eles tragam algo que seja diferente, mas sem as cagadas e os furos de roteiro que eles têm trazido até então, porque a história do Mortal Kombat é muito legal, a quantidade de mundos e o universo e toda a questão da lore em cima do torneio é da hora, a gente gosta disso, tem muita coisa que dá pra explorar, só que tem que explorar direito, né, então se quiser contar uma história, né, que teria um impacto muito grande e fazer um negócio corrido e cheio de furo, não precisa, entendeu? Faz um negócio simples e bem contado, é bem melhor. Exatamente, meus amigos. Mas então é isso, cara, só nos resta esperar aí mesmo pra poder ver o que o futuro reserva. Tomara que esses caras anunciem essa porgueira desse jogo logo, mano. Poder acabar com esse negócio de teoria, de especulação, de possíveis vazamentos e tal, pra gente poder ter alguma coisa concreta, pra gente poder conversar e trabalhar e teorizar aqui em cima. Já passou da hora, né, The Realm? Vamos lá, né? Então, galera, comentem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso, se vocês acham que Mortal Kombat vem ou não vem mesmo aí com relação a esse treco dos vazamentos que tem rolado, esse último do Jonathan Anderson, essa postagem do Ed Boon aqui, se vocês acham que significa alguma coisa também. Deixa aqui embaixo, cara, suas opiniões sobre tudo isso que tá acontecendo, entendeu? Não só relacionado a esse vazamento, mas tudo que tem acontecido que aponta pra um novo Mortal Kombat aí no horizonte. Deixa aqui embaixo as suas opiniões, a gente vai adorar ver. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais... PUSS!